Senhoras e senhores, chamamos a vossa atenção para as demonstrações de segurança que se seguem. Por favor, vejam como fechar, ajustar e abrir o poço de segurança. Neste avião, existem seis saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. Duas portas de atrás, duas janelas em meio da cabine, sobre as andas e duas portas de frente. O percurso para estas saídas está assinalado de luz de emergência junto ao chão. A pressão da cabine deste avião está devidamente controlada de modo a oferecer maior conforto e segurança. Máscaras de oxigênio encontram-se localizadas em um compartimento por cima de outros lugares. Em caso de uma baixa de pequena pressão, elas caem automaticamente. Nesta altura, puxa a máscara, aplique a sobra do nariz e a boca, ajuste e laste uma volta da cabeça e respira novamente. Passageiros que viajam com crianças, bebês ou alguém que lhes recebe de ajuda, devem também puxar uma máscara para ela. Mas só depois de colocar sua própria máscara. Siga as informações que lhes foram dadas, lendo as instruções de segurança e se encontram dentro das bocas e das caderas de porta-frente. Obrigada. Se inscreva no canal. O que é isso? Você pode também colocar a mask para eles. Por favor, deixe-se a instrução. Vai ser o carro que deve ser bem. Existe um pocket para vocês. Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.